Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista para a análise mais esperada do século. Eu peço a paciência de vocês, vai ser uma análise um pouco diferente. A gente vai destrinchar o momento que está vivendo a mult, a antiga multilaser, M-LAS-3, o que vai exigir um pouco de tempo e vão ser várias informações jogadas, então eu vou procurar até falar mais calmamente para poder passar o entendimento do que eu estou falando. Antes de mais nada, eu não quero ninguém infartando de ansiedade durante a análise, então eu já posso dizer que eu não vejo como apocalíptico o momento vivido, o que ocorreu no resultado, eu vou manter a posição na operação, então isso daí dá algum nível de alento para vocês não acharem que eventualmente eu vou falar pois é, liquidei tudo e não contei para ninguém, não é esse o caso, a gente só vai fazer um ajuste no apetite pelo ativo, no que tange o aumento de posição, mediante a abertura do horizonte, ou seja, condicionado a algumas entregas da operação para que a gente possa ter um aumento de posição, se for o caso, tendo continuidade. Isso dito, eu vou explicar todo o racional. Isso dito, a empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda, inúmeros produtos bem variados de eletro, apetite e papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, as últimas mais recentes de licenciamento, a VATS com moto elétrica, DJI de drone, a Rick Vision de surveillance, de câmera dessas de circuito interno, câmera de veículo, e por aí vai, são as mais recentes aí. O vídeo do IPO aqui embaixo com a explicação mais estrutural da operação, então ali tem todos os vídeos do passado, se vocês quiserem ver inclusive o do terceiro trimestre, vocês vão ver a diferença do que eu estava esperando lá e do que de fato aconteceu, e aí a gente já começa com isso, vendo o vídeo do terceiro trimestre de 2022, fica fácil imaginar o meu choque ontem com o resultado. Definitivamente não estava prevendo algo do gênero, é engraçado que está trovejando aqui, está super casado com a análise, definitivamente não estava prevendo algo do gênero, completamente desalinhado, desalinhado completamente das nossas expectativas, da expectativa que eu tinha na análise do trimestre passado, que parecia muito mais tranquilo, muito mais patinando, mas alinhado. Como estamos a par desse tipo de possibilidade no canal, de algo exógeno afetar a gente, sem que a gente esteja preparado, sempre muito comentado no canal, inclusive no BEM sobre americanas que está no canal, a gente tem um portfólio diversificado no momento, o que garante que o dano específico de uma operação passando por um perrengue maior, no momento em que a gente tem muitas operações passando por um pouco de aperto, causa menos dano no portfólio como um todo. Então a Multilaser tem aproximadamente, a Multi tem aproximadamente uma relevância de 1% a 2% no portfólio, então não é propriamente algo que vai causar sozinha um dano gigantesco, que justamente é aquela coisa que eu comento consistentemente. A pulverização do portfólio nesse momento é algo bem positivo, por quê? Porque eventualmente, num momento mais tenso, juros mais altos, inflação, macroeconomia, e banco que quebra aqui, quebra lá, e a tensão no mercado como um todo, você ter um portfólio mais diversificado garante que você não fique muito afetado por um ou outro fator que a gente não tem como prever, que é o caso, por exemplo, desse trimestre. Então reduz o dano potencial. Mesmo assim, todas as decisões aqui do canal, no portfólio, são levadas muito a sério, daí vocês veem, inclusive quando eu boto lá preço que eu paguei mais alto para cliente, por exemplo, eu assumo como o meu, porque não é essa a questão, o que acaba causando um choque e tensão naquele primeiro momento, que me joga ali no modo robozinho analítico. Para explicar o racional em momentos assim, eu acho que é um momento bom para aprendizado, dado que vamos ter a chance de ver como é que eu reajo nesse tipo de situação onde é pego, completamente surpresa, daqui foi a primeira surpresa em muito tempo, o processo se deu como segue. Vê o forte prejuízo, me levou diretamente a buscar a DRE, a demonstração de resultado do exercício, para avaliar como é que a gente chegou naquele prejuízo. Ainda zero preocupado, uma vez que o prejuízo pode ser gerado por inúmeros fatores, não necessariamente vinculados à operação especificamente, muitos deles pontuais ou não caixa, ou vinculado a aumento no endividamento, ou alguma coisa do gênero, não necessariamente é um problema. A gente viu vários casos ali, onde a gente tem o caso mais clássico, que é o Chantec, que é o ativo ali, que é a menina dos olhos do portfólio, e a gente tem prejuízo atrás de prejuízo há algum tempo, agora que começou a querer dar lucro. Então, assim, não é provavelmente esse o ponto, certo? A receita líquida, como segunda olhada ali, estável, versus o trimestre anterior, o que resultou o quê? Ok. So far, so good. Até aqui, tudo ok. O EBIT da negativo, aí veio a tensão, certo? Por quê? Porque é indicativo de que a operação não está sendo bem rodada, e isso daí é problemático. Não necessariamente é pontual, o EBIT da negativo, e possivelmente é bem problemático, certo? Se eu não consigo rodar a operação, eu não consigo sair do buraco. Se eu sou ruim no que eu faço, se eu sou uma barraquinha de cachorro quente que não sabe fazer cachorro quente, isso é um problema sério, certo? O que me levou justamente na sequência a avaliar a alavancagem, porque uma vez que eu vejo, pô, você está operando mal, será que esse negócio consegue sobreviver, certo? Buscando averiguar justamente as condições de sobrevivência, que deu mais uma levantada na tensão, dado forte aumento na alavancagem, um pouco menos problemático dado o waiver concedido, né? Então eles conseguiram ali uma liberação de um aumento ali do limite máximo da alavancagem, uma vez que tinha ali um covenant que poderia exigir a cobrança da dívida antecipadamente, tá? Mas ainda assim tenso, certo? A gente não teve esse problema grave, aquilo ali acaba indicando um pouco de boa vontade do credor com relação à operação, que é positivo, mas ainda assim tenso. E a liquidez, que não batia com compromissos de curto prazo. A hora que você olha ali os números, você vê que a liquidez, eu tenho menos caixa, consideravelmente menos caixa, do que eu tenho de compromisso no curto prazo. Melhor compreendido como não problemático, quando se coloca o cronograma contábil versus o cronograma financeiro, que acaba sendo o cronograma efetivo de pagamento e quitação daquilo ali, tá? Então não é algo que seja um problema, a gente consegue cobrir, como dá pra ver no financeiro ali, a gente consegue cobrir com o caixa o curto prazo apertado, mas ainda assim consegue cobrir. Então eu ganho aí um respiro desse curto prazo, certo? Tendo isso em mente, após ler a mensagem do CEO, porque na sequência eu queria uma explicação pra aquela zorra, certo? A situação que se apresentava era claramente complicada, tá? Mas ainda faltava esclarecimentos que viriam justamente na teleconferência. Nessa situação, o processo decisório muda, tá? Quando o mercado reage mal e a tese tá alinhada, me incomoda a zero. Vocês viram várias vezes, tá? Quando o resultado é uma surpresa completa, aí incomoda, tá? E aí o desconforto é com a tomada de decisão. Por quê? Porque a tomada de decisão nesse tipo de situação altera completamente o norte da operação, certo? Eu me vejo aqui numa árvore de três possíveis decisões. O ativo com capacidade de sobrevivência, eu estabilizo os aportes e paro de aumentar a posição, mas seguro ali sem a necessidade de desalocar, porque ainda tem um potencial ali inclusive de aumento de posição no futuro se mirar pra cima. Um ativo com sobrevivência garantida, eu aumento a posição aproveitando descontos de preço, caso que daria pra fazer hoje com a Moble, por exemplo, porque a operação tá indo numa direção bem positiva, não sei se dá pra dizer garantida ali, mas hoje eu vi a Moble, por exemplo, com certeza como desconto. Guararapes também, que foi contaminada aqui de bobeira. E o ativo sem a capacidade de sobrevivência, eu liquido. Liquido e troco a posição, por quê? Porque não faz sentido, se eu tô vendo que aquilo ali tá indo na direção do buraco, prejuízo ou não prejuízo, não faz sentido manter ali se eu posso colocar em outro ativo que tem uma chance de ir na direção contrária e me trazer ganhos, dado que esse daqui possivelmente não seria o caso. Como eu não tomo decisão no susto, a teleconferência seria após o leilão de abertura e o mercado muito provavelmente já ia abrir precificando o apocalipse, porque a gente sabe como a instabilidade do mercado funciona, e o curto prazo da dívida tava coberto por caixa, o que me dá pelo menos aí um spread pra tentar levantar a operação, a decisão mais racional era de manter posição, que foi o que foi informado pra vocês, inclusive eu vou fazer mais uso daquele reel, porque aquilo ali acaba possibilitando que mandem pra outras pessoas e que a coisa funcione como um todo muito mais tranquilo do que o Stories. O Stories é mais complicadinho de lidar, né? meu aprendizado do Instagram à parte, passando ao ocorrido agora compreendido, basicamente a gente teve ali uma situação de forte falha operacional que acabou culminando no quarto trimestre de 2022. O planejamento operacional e comercial com base nos números da pandemia, oba-oba, acabaram ocasionando justamente uma continuidade desse oba-oba nas compras, além do que deveria, e naquela época da pandemia, não sei quem lembra, mas a gente tinha uma forte demanda pra não faltar produto eles começaram a comprar mais, pagando preços altos por falta de componente, então naquela época tava se conseguindo repassar preço que acabou eventualmente num período futuro e os custos logísticos, não sei quem lembra também, mas naquela época tava se pagando rios de dinheiro por um container no barco porque tava bem complicado travando o porto e por aí vai. E aí eles não pararam essa dinâmica toda que funcionou no pandemia rapidamente o suficiente, certo? O que gerou o quê? a necessidade de queima de estoque agressiva nesse trimestre que envolve desconto, custo comercial, marketing excessivo e por aí vai, tudo isso afundando a operação como um todo não tem como colocar de outra forma a operação simplesmente detonada nesse trimestre, certo? Falha que de forma vaga lembra o caso da Alpargatas, a gente vê a Alpargatas passando por uma fase parecida de erro comercial que ocasiona um afundamento considerável lá com uma situação de estrutura de capital muito mais tranquila do que essa situação aqui e este é o grande ponto, certo? Lá a sobrevivência é muito menos questionável do que aqui. Com relação à continuidade do ano, especialmente o primeiro semestre de 2023, esse primeiro e segundo trimestre agora, ainda temos um dano contratado, um delta pela questão citada acima, um delta pela ressaca do ainda estoque comprado a preço mais caro e por aí vai, a gente já tá renovando estoques de modo a ter uma operação mais redonda pro segundo semestre, mas nesse primeiro trimestre ainda temos isso daí contratado e grande parte pela migração pro SAP, pro SAP, que causou caos no faturamento da operação, contaminando todo o resto, certo? A dificuldade de faturar pagamento de consultor pra estar lá junto e por aí vai, mais uma detonada, acredita-se que a operação estará muito mais eficiente depois disso, mas neste primeiro período, primeiro e segundo trimestre, será ainda um dano contratado considerável, o gestor coloca inclusive como muito pouco provável que a gente tenha EBITDA positivo no primeiro trimestre ou segundo trimestre ele coloca como seria muito problemático se não tivesse, então, assim, expectativa ajustada, certo? O ponto nesse momento é o que? Ambos os problemas se resolvem, tanto a questão do SAP quanto a questão comercial e operacional da empresa, certo? A gestão é muito transparente, não tem qualquer sugarcoding, sugarcoding é como se chama em inglês quando a pessoa tenta apaziguar, ai, não é bem assim, não foi tão grave, eu adoro isso, eu gosto que ele bota na lata exatamente o que aconteceu, porque daí eu consigo avaliar, se ele me fala exatamente qual é o problema, não interessa o quão grande seja, eu consigo avaliar e tomar a decisão que seja o caso, então, isso daí é bem positivo, e a gestão já está atuando fortemente com foco onde eu gostaria, onde eu acho que é o, não porque eu acho que é o ponto, mas casa com o pensamento que eu teria com relação a isso, que é o que? Na sobrevivência da operação, primeiro a gente sobrevive, depois a gente arruma, melhora a margem, melhora o diabo que você quiser, primeiro a hemorragia, depois a unha encravada, a unha encravada é secundária, pode fixar sim, primeiro deixa eu parar o sangramento do tiro, erro comercial se resolve, pepino de estoque se remedia, performance ruim se melhora, o que quebra é compromisso financeiro acima da capacidade, sem espaço de tempo para resolver, vide SVB, vide o Silicon Valley Bank, um banco, sólido, e bam, liquidez, não teve liquidez na hora, tomou na cabeça, certo? Então olhando esse ponto, a gestão vem com foco em geração de caixa, que é bem positivo, informando que já temos a redução na dívida líquida para o primeiro trimestre de 2023, que fecha agora, daqui a um dia, dois dias, alguma coisa assim, o que dá um respiro e tempo para consertar a performance na sequência depois, travando maiores investimentos em imobilizados, em grandes projetos, isso é positivo, também porque reduz o dreno de caixa, reduzindo compras fortemente, o que ajuda na redução do estoque, que tem sido reduzido também pela liquidação daquilo ali, ou seja, reduzindo o capital de giro, liberando caixa, diminuindo o PL para poder justamente fazer o negócio, reduzir ali a pressão de juros, certo? Ele inclusive fala, nesse momento que a gente está vivendo de juros desse nível, é melhor trabalhar com a alavancagem perto de zero, certo? Então eles estão indo nessa direção, tá? foco total em redução de despesas, os custos de despesas, então enxugar, forçar na eficiência mais efetiva de todos os funcionários que estão envolvidos, todas atitudes realistas, nada mágico, nada nárnia, mas coisa que existe de trabalho. Alguns outros pontos aí que eu acho que vale a pena citar, desvinculados a isso, mas que eu acho que são relevantes, a Americanas representava nesse último ano 1,3% do total do faturamento, para a gente é muito mais relevante como canal de escoamento, canal de venda, então existe uma torcida para que a Americanas continue funcionando, mas a questão toda desse momento de tensão e recuperação judicial não é provavelmente um problema, a maior torcida é para que a operação continue como canal de escape da operação aqui. O efeito de nota fria vindo da China, onde você tem alguns eletroeletrônicos de pequeno porte entrando aqui no Brasil e declarados como 30 dólares e por aí vai, afetando o produto de menor tamanho, a operação vê como problema, mas não é novidade e a gente vê aí, eles veem o governo mais atuante, eu vejo isso também, através do que a gente vê inclusive Congresso pedindo, outras operações como Renner e por aí vai pedindo taxação, o Lula deu uma entrevista hoje falando que não dá para ser assim, que você não pode ter as empresas aqui pagando imposto desde lá, não, a entrega atrasada em São Paulo com relação a eletroeletrônico ali, a tablet, se não me engano, foi causada por componente, atraso de componente na China, a gente vê aí o bolo, se não me engano, falando e fazendo cornetagem sobre isso, previsto em contrato a questão, se houver multa é baixa, vai ser tudo seguido ali de acordo com a legislação, mas é uma questão de força maior que você não tem como controlar, se tem algum descasamento ali no supply chain, na cadeia de suprimento, acontece de eventualmente atrasar ou não, não à toa é previsto em contrato. Decisão da STF com relação a transitados em julgado que afetou várias operações, causou aqui um provisionamento de R$50 milhões aproximadamente, que acabou ajudando na redução do EBITDA, justamente foi o fator final ali para violar o Covenant, uma vez que o Covenant é baseado em dívida líquida sobre EBITDA, que é a medida de alavancagem, aqui eu reduzi um pouco mais o EBITDA, jogando o Covenant um pouco mais para cima, exigindo que eu pedisse o waiver para o credor, certo? Mesmo que seja perdido o caso ali que venha a ser julgado e babá, que é a única questão que tem para resolver aqui com relação à decisão da STF, mesmo que seja perdido, eles têm crédito fiscal o suficiente para usar, não vai afetar o caixa, mesmo que eles tenham que eventualmente pagar aquele provisionamento de R$50 milhões. Vale a abertura aí na tela dos projetos mais relevantes, você pode ver ali que basicamente é o ERP que se refere ao SAP e gerar caixa, gerar caixa, gerar caixa. Finalizando aqui o resumo da ópera, a operação está em um momento de forte dano na operação financeira, quarto trimestre de 2022 causado pela conta, por conta, desconta, desculpa, por conta, desculpa, das escolhas feitas no passado, primeiro trimestre de 2023 e segundo trimestre de 2023 já contratados por conta, dano contratado por conta da transição para o SAP e a ressaca das escolhas citadas anteriormente, a estrutura de capital não está tranquila ou saudável, ela está sobrevivível e aí nós vamos usar essa palavra só a título de resolução aqui, sobrevivível me coloca em uma situação de manutenção de posição com aumento condicionado, o que isso quer dizer? A redução da dívida líquida no primeiro trimestre de 2023 acontece? Tem continuidade no segundo trimestre de 2023? Maravilha, isso é um ponto. EBITDA positivo, como ele colocou, você teria que dar muito errado para não ser positivo no segundo trimestre de 2023? Esses fatores aconteceram, aí a gente vê continuidade dos aportes aqui, aumentando posição, mas não antes disso. Isso é o básico do básico para a gente começar aqui no portfólio do canal a aumentar para que eu possa começar a me sentir confortável a aumentar a posição. Então, basicamente, redução da dívida líquida com continuidade no segundo trimestre, EBITDA positivo no segundo trimestre. Qualquer coisa que venha mais positiva do que isso, obviamente, acelera o movimento. Então, a avaliação é feita com base no que está acontecendo. Porém, com a informação que eu tenho neste momento, essa é a medida básica para que a gente volte a aportar aqui. Não tenho qualquer interesse em me desfazer da posição, acho que é bem sobrevivível, porém, aumentar a posição disso aqui na carteira depende daqueles dois ali. Vocês devem ter percebido que não tive nenhuma abertura de áreas e canais e cada linha de produto e os detalhes da operação porque o foco aqui é completamente outro. A decisão de investimento aqui está diretamente vinculada à sobrevivência da operação em um primeiro momento. Essa é a parte que faz diferença, é só isso que é relevante. Mesmo a linha do preço versus operacional da Cogna, a gente não para para avaliar o custo X, como é que está, por quê? Porque eu quero saber da Cogna sobreviver porque o preço está de operação falida. Então, eu quero que ela sobrevive. Ela sobrevivendo, aí a gente começa a avaliar o pormenor. A minha posição está aqui do lado. Em janeiro, teve um aumento de 64% da posição em R$3,40, então a gente veio ali dos R$11,10, a burrifada da Warren. R$11,10, burrifada da Warren que nem conta menor tamanho. R$11,10, triplicamos no R$4,90 e tivemos mais 64% do triplicado em R$3,40. Então é como se fosse um quinto, dois quintos no R$4,90, dois quintos no R$3,40. A operação passando por um momento tenso, possivelmente pontual, ainda estamos avaliando, mas precisamos de entrega para a continuidade. É só após isso que a gente tem qualquer nível de aumento de posição aqui com tranquilidade. Investimento nesse momento completamente condicionado. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroinvesticonsim. Sai lá, fala comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Insta lá tirando dúvida de vocês e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, amanhã teremos análise da Mobi, que é outra que caiu com uma condição completamente diferente, a operação completamente alinhada. Valeu galera, beijão!